E depois o professor continua e diz Matraha Tadiyaha Vishayaha Babanti Babanti significa e eles tornam-se, esses elementos subtis, o que é que eles são? Eles são os objetos experienciais, Vishayaha significa os objetos da experiência. Matraha Tadiya Vishayaha, eles são, no fundo, a essência dos objetos da experiência. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a parte relativa ao espaço, a essência, vamos dizer assim, a qualidade do espaço, a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do fogo e a qualidade da terra, é isso que nós vamos experienciar dos cinco elementos. Ou seja, qual é a qualidade associada ao espaço? É o som. Então, vamos dizer assim, a essência do espaço é o som e eu vou experienciar o som. Qual é a essência do ar? A essência do ar, ou a qualidade do ar, vamos dizer assim, é o toque, a sensação de tato. Então, Shabda é som e depois Sparsha, o toque. Qual é a qualidade associada ao fogo? A qualidade associada ao fogo é a forma e a cor. Então, eu vou experienciar a forma e a cor, vou ver, vou ver. Qual é a qualidade associada à água? É o sabor. Então, eu vou provar as coisas, o sabor. Qual é a qualidade associada à terra? É a fragrância, o cheiro. Então, eu vou experienciar o cheiro. Então, quando eu estou a experienciar, através dos objetos, através dos órgãos de sentidos, os vários objetos experienciais, eu estou, na realidade, a experienciar essas qualidades dos cinco elementos, que são chamados Tanmatra Ha. Que é dito na segunda linha, Shabda, Dayaha, que começam com o som. Então, é o som, é o toque, Sparsha, Shabda, Sparsha, depois Rupa, a forma, depois o sabor, Rasa, e finalmente, Ganda, o cheiro. Então, é isso que a gente vai experienciar. E agora, a palavra Vichai é uma palavra muito interessante, em que eu quero falar o que é que significa objeto dos sentidos. Porquê? Porque na próxima estrofe, o professor vai fazer uma diversão. Ele está aqui a falar do corpo grosso e da gracificação dos cinco elementos, e ele, de repente, vai fazer outra viagem. Lembrou-se e vai falar de outras coisas. E vai falar de outras coisas em função da palavra Vichai. Vichai significa objeto. Mas qual é a etimologia da palavra? Então, Vipurvaca tem o sufixo Vi, que significa Vichechena, que significa abundantemente. Muito, significa muito. E vem da raiz verbal Shinj, ou Si, que significa prender. Bandane. Então, Vichai, o que é que significa? Aquilo que prende muito bem. Então, o que é que é um objeto experiencial? É aquilo que nos prende muito bem. Vejam a palavra Vichai. Como é que os sábios escolhem estas palavras? Os objetos da nossa experiência, como o som, a cor, a forma, o paladar, o toque, prendem-nos, captam a nossa atenção. Por isso é que são chamados Vichaias. Porque eles agarram-nos. Ai, que música tão linda. E as pessoas ficam a ouvir. Estão a lembrar agora de uma situação. Fomos de férias com os amigos. Não sei porque é que eu me lembrei disto agora. Mas eu acho que vocês vão gostar da história. Fomos de férias com os amigos e... E eu já não sei se estávamos à espera de alguém, numa rotunda, assim. A imagem que eu tenho é... E era de manhã muito cedo e os passarinhos estavam a cantar numa árvore. E eu já andava com um gosto pela música enorme e pus-me a ouvir os passarinhos. Era mesmo lindo o canto dos passarinhos. Eles estavam a cantar de uma forma. Eu fiquei ali, eram tantos a cantar, eu fiquei ali lá, colado nos passarinhos. E depois os meus amigos, um deles, que é o Diogo, viram-se para mim. Ó Paulo, parece-se uma grávida a ouvir os passarinhos. Ó Paulo, partiram-se todos a rir. E esta imagem ficou, não é? Esta imagem ficou, não é? Porque as grávidas têm assim uns desejos esquisitos, não é? Assim umas coisas... Elas, de repente, pronto, querem comer. Um quilo de morangos e pronto. E o homem tem que ir lá buscar um quilo de morangos e pronto. E depois quer comer... Come meio queijo. Ninguém sabe porquê, mas apetece-lhe comer meio queijo. Pronto, foi o queijo todo. E eu, olha, apetecei-me a ouvir os passarinhos. Isto para dizer o quê? Que os objetos, os sentidos, cativam-nos. Ai, que música tão bonita. Ai, que comida tão boa. Ai, sim, faz-me a massagem, é tão bom. Ah, vamos fazer amor, vamos fazer amor. É tão bom, não é? Amor tem os cinco sentidos. Amor tem os cinco objetos sentidos. É o prato completo. Fazer amor com alguém. É o prato completo. Tem o toque, tem o cheiro, tem a visão, tem a audição. Tem os cinco sentidos ali, não é? E a pessoa fica apegada àquilo. Fica apegada a essa experiência sensorial. Daí eles são chamados bichaias. Tá? Tá? Aquilo que nos prende. Não é? E eles são pancha. São cinco. Eu já disse quais eram. E para que que eles são? Sukkartam, sukaya. São para a experiência da felicidade. Boko do Rude, do experienciador, do jiba, do samsari. Só da felicidade, não. E da infelicidade também, não é? Ou seja, são feitos para o prazer, obviamente. Nós queremos ter prazer com eles, não é? Mas nem sempre eles nos dão prazer, não é? O vizinho põe a música alta, ele calha de gostar de heavy metal e pronto, estragou o domingo de manhã. Porque é que ele não pôs só a música à tarde, são nove da manhã de domingo e ele está a ouvir, não é? Megadeth e aquelas coisas. Eu digo isto porquê? Porque eu tinha uma sala de ensaio, uma não. Tinha duas salas de ensaio no centro comercial Stop, que é um centro comercial dos músicos. Músicos costumavam ter lá saias de ensaio. E às vezes, quando eu entrava, apanhava umas bandas dessas de heavy metal, no início da tarde, às vezes de manhã. E eu pensava assim, não é? Como é que eles aguentam aquilo? E aquela bateria? Ninguém entende o que eles dizem. Não sei, aquilo, não é? E eu pensei assim, isto é música? Como é que eles aguentam ensaiar aquilo, não é? Mas pronto, gostam, gostam, não é? Para mim era uma tortura. Para eles era um prazer. Para eles era um prazer autêntico. Para mim é uma tortura aquela música. Eu não compreendo aquela música. Não compreendo. É uma coisa... Mas se eles gostam, tudo bem, não é? Então, os tanmatras, que são os gunas, as qualidades dos elementos, não é? Eles são essencialmente para nós termos prazer com eles, não é? Se houver desprazer, a gente foge. Nem quer estar lá perto, não é? Nem quer estar lá perto, não é?